Olá, estou de volta com mais uma atividade divertida e educativa pensada especialmente para você. Eu sou Luiz Felipe, da Oficina de Educação Ambiental, aqui do Projeto AMA. Sabe que dia é hoje? É dia de alegria! Cada um de nós, independente da idade, tem a sua essência de imaginação e criatividade, e todos os dias continuamos vivendo, brincando e aprendendo. Lembrando que não existe limite de idade para ser criança, brincar e se divertir. Até porque as sensações da infância são maravilhosas, e essa fase deve ser vivida e lembrada com muito carinho. Na atividade de hoje, vamos relembrar as nossas aulas 9 e 10, onde classificamos e separamos os resíduos de nossa casa. Você se lembra? Pois bem, no nosso país existe um órgão chamado Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que lá no ano de 2001, regulamentou o padrão de cores para resíduos sólidos, com o propósito de facilitar a separação dos materiais, principalmente para aquelas pessoas que não sabem ler. Aposto que você já viu essas lixeiras coloridas aqui no Projeto AMA. São essas as cores que o CONAMA escolheu para que separemos os nossos resíduos. Vamos relembrar? A cor verde é destinada para colocar vidros. Lembre-se que vidros quebrados devem estar protegidos para que não machuque a pessoa que fará a coleta. A cor azul é para colocar papéis e papelão. Lembre-se que esses materiais não podem ter cola ou estarem sujos, como guardanapos ou papel higiênico. A cor vermelha serve para descartar plástico, que devem estar limpos e secos. E na lixeira amarela, devemos colocar objetos de metal, como latinhas de refrigerante, por exemplo. Além disso, ainda tem mais duas cores que devemos conhecer. A lixeira marrom normalmente é usada para coletar resíduos orgânicos, como os restos de alimentos que servem para a compostagem. E por último, que não temos aqui na AMA, a lixeira branca com letras vermelhas, destinadas só para o lixo hospitalar, como curativos, seringas, remédios, luvas, máscaras cirúrgicas, dentre outras coisas. Esses resíduos não podem ser reaproveitados e nem irem para o lixo comum, pois coloca em risco a saúde das pessoas. Na atividade de hoje, vamos praticar a separação dos recicláveis de uma maneira diferente. Eu vou usar um jogo de celular muito legal chamado Recicle Game, que você pode baixar na Google Play pesquisando pelo nome ou nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um jogo bem leve que não gasta muita internet, além de reforçar o nosso conteúdo de maneira divertida. Quando abrir o jogo, vai aparecer essa tela de instruções, igualzinho eu te ensinei. Clicando em jogar, irão aparecer 10 itens e você tem que arrastá-los para dentro da lixeira certa e acumular os pontos. Por exemplo, aqui eu tenho uma lata e eu vou jogar na lixeira amarela. O papel, na azul. Quando acabar, vai aparecer essa mensagem. Jogue quantas vezes quiser, pois os itens mudam a cada rodada. Agora é a sua vez! Quero ver você praticando com sua família, aprendendo e se divertindo. E se você não tiver celular ou tablet para jogar, não fique triste. Na próxima semana, a Tivani vai mostrar outro joguinho que você poderá acessar pelo computador ou notebook e fazer essa atividade. Me mande um print da sua pontuação. Eu aposto que você vai ficar fera na separação de materiais e se errar, não tem problema. É só tentar novamente. Já parou para pensar o quanto você pode contribuir para o meio ambiente se colocar essas ações em prática? Cuidar do nosso planeta agora é cuidar do seu futuro, do futuro dos seus filhos e netos. Então seja feliz, se divirta sempre com consciência ambiental. Lembrando que se você perdeu ou quiser rever alguma atividade, todo o conteúdo está disponível no portal ou no canal do YouTube Amapirassununga. Eu sou o Luiz Felipe e vou ficando por aqui. Até a próxima!